CD Masterboy Sabe aquele dia que você só foi? É uma, traz da outra Os meus olhos vermelhos, uma lágrima caíno DJ Clebson O garoto das produções de Castanhal Hey DJ, realmente o som aí Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim E esse amor imortal Eu não consigo esquecer Que tem o pere por dentro E dói, pode crer Ó meu amor Volte quando ouvir minha declaração de amor Nesse som que vai tocar DJ Nini DJ Nini O talento dado por Deus Sabe aquele dia que você só foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu Hey DJ, realmente o som aí Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim E esse amor imortal E esse amor imortal Eu não consigo esquecer Uh duro Uh duro Uh duro Uh duro Uh duro Uh duro Dê o fundo Um duro Um duro A CIDADE NO BRASIL